Olá, bom dia a todos. Aqui é a Vanesca, professora de Geografia. O tema da aula de hoje é a Terra e suas inúmeras paisagens, destinada às turmas do sexto ano, dois e três, referente à apostila, volume dois, páginas dois a oito. Dentro desse tema, a gente vai abordar três tópicos na aula de hoje, evolução da Terra, eras geológicas e ação humana em relação a essas áreas do planeta Terra. Então, primeiro, indico a vocês um vídeo que vai estar o link aqui embaixo depois sobre a evolução da Terra. Ele tem mais ou menos um minuto, um minuto e dez, para assistir esse processo de evolução do nosso planeta, desde quando ele era simplesmente uma bola de fogo e depois ele se torna aí um planeta que nós vivemos, tá? E dentro dessa evolução, o nosso planeta ele se divide em quatro grandes sistemas de evolução. Um sistema chamado litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. A litosfera, o próprio nome já informa, lito significa rocha, então é a camada externa e sólida do planeta Terra, é a camada de rochas, de solo, é o chão que a gente pisa, é onde nós plantamos, a superfície que nós vivemos, sem vegetação, vegetação ela vem para o exterior. A segunda camada é a camada de atmosfera, a camada de ar que envolve o nosso planeta, a camada de gases, a camada que a gente vê o céu, as nuvens, onde tem os ventos, essa é a camada da atmosfera. A terceira camada é a hidrosfera, a hidrosfera é a camada de água, essa água pode ser tanto no seu estado sólido ou líquido, então tudo que está referente aos mares, lagos, lagoas, lagunas, oceanos, rio, aquíferos e geleiras faz parte da camada da hidrosfera. E a última e não menos importante, na verdade a mais importante, é a biosfera, e a junção dessas três camadas anteriores, atmosfera, hidrosfera e litosfera, fez com que desse possibilidade de vida ao planeta Terra, então a biosfera é a camada de vida. E essa camada é dividida em duas, duas partes, fauna, que são os animais, e a flora, isso que é a vegetação. Bom, para essa evolução, para a gente contar a história do planeta Terra, nós seres humanos dividimos em eras geológicas, as eras geológicas nada mais é do que a contagem da vida, da história do planeta Terra. Essa contagem, as eras geológicas, nós dividimos em éons, eras e períodos. No sexto ano nós não trabalhamos com os éons, trabalhamos somente com as eras e os períodos. E os principais eventos, do destaque aos principais eventos, como é que a gente fez essa tabela, como é que o ser humano trabalha, nós pegamos o que mais aconteceu no planeta Terra, o que mais diferente aconteceu, e dividimos elas em eras e períodos. As eras, os grandes acontecimentos, são divididas em quatro grandes eras, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e senozoica, e dentro dessas eras tem alguns períodos. Ah, professora, mas como é que vocês sabem, como é que o ser humano divide elas? É marcado nas rochas, principalmente quem estuda geologia, é marcado lá o tempo da Terra, alguns eventos importantes. E esses eventos, por exemplo, na era pré-cambriana, que está lá embaixo da tabela, e é assim que a gente já lê, de baixo para cima, o mais antigo embaixo, e o mais recente em cima. Nessa tabela a gente tem a pré-cambriana, pré quer dizer antes, cambriano quer dizer vida, então tudo no planeta Terra que não tinha vida faz parte dessa era pré-cambriana. E a pré-cambriana é dividida em dois períodos, arqueozoica e proterozoica, estou usando ela como exemplo. Qual foi o grande evento que aconteceu no planeta? Para que a gente passasse da era pré-cambriana para uma era paleozoica? Foi o surgimento da vida, como você pode ver lá nos principais eventos. Então na pré-cambriana, no arqueozoico, formação dos escudos cristalinos. Escudos cristalinos está referente ao quê? Referente à formação da litosfera. Onde a Terra deixa de ser uma grande bola de fogo e ela começa a cristalizar todo aquele magma, o magma começa a solidificar. Magma é a rocha em estado líquido. Então ele solidifica e ali começa a ter propensão, começa a surgir as outras camadas, a atmosfera e a hidrosfera. Essas três camadas são formadas todas no pré-cambriano. A passagem do pré-cambriano para o paleozoico, que está ali o proterozoico, é a primeira forma de vida, a forma de vida unicelular. A partir dali eu não estou mais no pré-cambriano, eu vou para o paleozoico cambriano. Cambriano significa a vida. E ali eu peço para vocês lerem essa tabela com carinho, com muito amor, que ali ela vai explicando a passagem de cada era, de cada período, e o que aconteceu. Só para salientar, nós seres humanos estamos então em qual era? Nós estamos na era cenozoica, que é a primeira da tabela, e no período quaternário. Só para a gente deixar bem ligado em relação às características importantes dessa tabela, e ali diz mais ou menos os tempos de duração de cada uma delas. Por último, não menos importante, a partir do quaternário da era cenozoica, nós temos as ações humanas, onde nós, seres humanos, começamos a influenciar essas camadas, litosfera, atmosfera, hidrosfera e principalmente a biosfera. Três grandes ações humanas que degradam essas camadas. Primeiro, a indústria. Nós, com a industrialização, fazemos a degradação do solo, a área da água. Assoreamento de rios a partir da retirada da mata ciliar, que a mata fica em volta do rio, na segunda imagem. Obstruir os fluxos de água, ou seja, aquela areia que está do lago, e que a vegetação da mata ciliar não deixa essa areia entrar no rio, quando a gente retira essa areia, retira essa areia não, retira essa vegetação, a areia adentra o rio e o rio fica mais rasinho, a água não consegue fluir. E o terceiro ponto são as queimadas. Então, a gente queima a vegetação e acaba poluindo o ar, diminui os nutrientes de solo, ou seja, a vegetação fica mais difícil de reaver a sua vida e aumenta o risco de erosão. O que é que é a erosão? Sai a vegetação, fica só a areia ali, e aí a gente tem essa areia que vai para algum lugar, pode ir para o rio, pode ir para o mar, pode acontecer o processo de assoreamento e tal. Bom, e é isso.